Fala pessoal, tudo beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso humilde canal, cara. E hoje eu tô trazendo aqui algumas atualizações que eu tinha mexido naquele bombapete que eu trouxe semana passada, né, do PPSSPP. E é feito em cima do Futebol, né, no caso, o PES do F Lucas e também com algumas edições aí do Matheus Fute, cara. Então, é muito importante que vocês passem no canal dos caras, né, vai estar aqui na descrição, canal dos dois, né, tanto do F Lucas quanto do Matheus Fute. Então, quem puder, pessoal, de coração mesmo, vai lá e passa no canal dos caras, né, se inscreve lá, dá uma força também pros caras. Enfim, pessoal, eu fiz alguns, né, criei alguns jogadores aqui, fiz algumas transferências também. Por exemplo, cadê esse cara aqui, ó, a Aravena, né, Aravena, que aparentemente o Grêmio contratou aí, né, alguns meninos. Os dois são jovens, tem, acho que é o Monsalve e o Aravena, né, enfim. Menino jovem, um tem 21 anos, outro tem 20, mas teve outras coisas que eu coloquei aqui também. É, eu tava me baseando no aplicativo do OneFootball, né, inclusive o OneFootball deveria patrocinar aqui o canal, cara. É, tive que consultar também algumas páginas de futebol, por exemplo, a TNT Sports, né, que sempre posta transferências, e mesmo assim, cara, não tem como saber de todos os times. Por exemplo, a galera gosta muito de, é, que coloque, e é bem interessante mesmo, jogadores que estão sendo especulados ainda. Mas aí, é, tem lugares que nem noticiam isso. Por exemplo, o Christian Borra, é, Borra, nem sei como é que fala, que o cara lá que é pro Corinthians, o lateral. É, tava noticiando por aí, quando eu peguei aqui o jogo, né, ele já tava aqui no jogo, o Christian Borra, não sei como é que fala, acho que escreve Borra. E o cara não foi pro Corinthians, mano, já tava aqui no jogo e o cara nem foi. É, o cara foi, acho, pro América do México, velho, ou seja, tem muitos jogadores especulados que no final nem vai pro, pro time de verdade. E aí, o cara, a gente coloca aqui, né, os editores também, os caras colocam aqui, porque a galera fica normalmente pedindo bastante, e depois tem que tirar, porque o cara não foi, tá ligado, o cara não foi nem pro time, tem que acabar removendo. Por exemplo, que tive que tirar o Christian Borra, sei lá como é que fala o nome desse maluco aí. Mas ele teve que ser removido daqui, porque o cara não vai mais. Quando eu criei o Balotelli, depois eu percebi que já tinha até o Balotelli no jogo, mas eu criei, né, eu não tinha percebido. Foi na zoeira mesmo, foi mais uma zoeira, tanto que eu expliquei no vídeo. Pô, galera, é uma zoeira aqui, ó, já pensou o Balotelli no Corinthians, que doideira. Foi mais uma zoeira aí, e eu tive que remover ele depois. Na verdade, eu usei o jogador pra poder criar outro, e eu precisei pra colocar no time aqui, e aí eu fiz isso, pessoal. A narração tá a mesma ainda da versão anterior. Se a galera quiser que troque, depois eu vou dar uma olhada aí pra poder trocar. Como ninguém falou nada, eu mantive a narração que já tava. Vou deixar no final do vídeo aí pra vocês verem, porque eu não me lembro lá o nome do narrador. Mas eu vou deixar pra vocês verem aí no finalzinho. E é isso, pessoal, deixa eu dar... vou dar uma olhada aqui, né, rapidinho aqui nos elencos pra vocês darem uma olhada aqui, beleza? Bom, pessoal, inicialmente, né, só pra avisar, ninguém sabe mais se o... se o Lucas Paquetá vai realmente pro Flamengo, eu acredito que não vai. Já joguei ele de volta aqui pro West Ham, tinha colocado ele de zoeira aqui também no Flamengo. Já joguei ele pra cá de novo, né, até porque o Flamengo tá tentando a contratação do Claudinho. Eu já criei ele aqui, ó, cadê, cadê, cadê? O Flamengo tá tentando a contratação do Claudinho, então acho que não faz mais sentido tentar o Lucas Paquetá, hein? Tem um jogador do Palmeiras que veio aqui pro Bragantino, cara, eu não vou lembrar do nome. Acho que foi esse cara aqui, John John, será? Me confirmem aí. Mas eu tava olhando o aplicativo, como eu falei pra vocês do Anfute, pra poder saber quem que foi pra lá, quem que foi pra cá, quem que saiu do time, quem que entrou no time. Aqui no Botafogo eu acho que eu não mexi em nada, não consegui achar nenhuma notícia nem nada sobre isso, sobre algum jogador que veio pra cá ou que saiu. Aqui no Cruzeiro também eu acredito que não. Então, lembrando que eu pesquisei, pessoal, só que, pô, ninguém vai saber mais do que o próprio torcedor. O cara que torce pro time vai saber. Ó, o Coutinho tá aqui, já tava antes, o F. Lucas já tinha colocado aqui o Coutinho. Ninguém vai saber mais sobre as contratações do que o próprio torcedor, cara. Então, o torcedor, o cara que torce pro Vasco, pro Cruzeiro, pro Botafogo, o cara sabe quem é que vai pro time ou não. Mas o cara que não torce, não sabe. E às vezes o cara, mesmo pesquisando, não consegue descobrir se o jogador vai pra lá, se tá sendo especulado, se não tá. E é complicado, pessoal. Então, eu vejo muita gente, ah, mas tá faltando tal jogador, pelo amor de Deus, mano. É impossível o cara saber de todas as transferências do mundo. Você vê que até o Unfootball, cara, eu tava olhando ele, consultando o Unfootball. E teve algumas contratações, alguns caras que eu coloquei aqui, ó. Fui no Vasco, foi um tal de Souza. Lá no Unfootball não tava consultando ele, cadê? Esse cara aqui, ó, lá no Unfootball não tava consultando ele. Eu acabei vindo pela página da TNT, o Souza aqui, ó. Ele tava até livre, ele já tava livre aqui, como jogador livre aqui no jogo. Só fiz transferir, não tive que criar ele. Pensa aí que até no Unfootball não tem coisas lá que... Tem coisas não, no caso, falta coisas lá, né. Tá aqui o Atlético Mineiro. Não lembro se eu mexer alguma coisa aqui, cara. Não lembro mesmo. Estava mexendo isso ontem à noite. Ah, aqui eu já mostrei pra vocês, né. Eu criei aqui o Claudinho. Tinha procurado ele no jogo entre os jogadores livres, mas não achei. Aqui, cara, eu sei que eu tenho que tirar, ó. O Douglas Costa, se eu não me engano, recidiu o contrato aqui com o Fluminense. Vou deixar aqui por enquanto, depois eu removo ele. Dá pra remover também, pessoal. Se vocês apertarem em... Se vocês forem lá em transferências e clicar quadrado, ele remove o jogador do time. Mas eu vou deixar ele aí por enquanto. Tá aqui o Grêmio. Tive que criar duas caras aqui, ó. Cadê? Esse cara aqui, Monsalve. E o atacante aqui, ó. O Aravena. Aqui no Grêmio. Tem aqui o Cuiabá. Não teve nenhuma mudança. Juventude também não. Então, cara, se o cara é torcedor do Juventude, ele sabe quais os jogadores que estão sendo especulados. Ou estão perto de contratar ou não. O cara sabe. Agora, a pessoa que não torce, pô. Que não torce pro time, é muito complicado dela saber. Todos os jogadores já pararam pra pensar nisso. Então, vocês têm que pegar leve também com os editores, pô. Quando a galera edita e tá faltando alguma coisa. É normal, pô. Teve algum cara que eu joguei pra cá. Eu joguei não. Eu tive que criar ele e jogar pra cá, ó. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Não me lembro não. Deixa eu ver. Se eu passar aqui, eu vou lembrar dele. Deixa eu ver. Foi o Giamota? Acho que não. Deixa eu ver. 38. Eu coloquei 38 o número dele. Não lembro. Aú. Wagner Leonardo. Ah, foi esse cara aqui, ó. Alguma coisa Healer. Tive que abreviar porque o nome dele não cabia no... O nome dele não cabia no... Na parada aqui de escrever o nome. Enfim, acho que foi esse cara aqui. Aqui no Palmeiras. Tem nada aqui de novo. Bom que eu saiba. Vou isso pra vocês. Ah, aqui no Corinthians. Eu troquei algumas faces aqui, ó. Deixa eu ver. Face do Guilherme Imbiro. É... O que mais eu fiz? O Charles tinha trocado a face. O cabelo do Alex Santana. Ele tá usando meio que um moicano baixo. Alguma coisa assim do tipo. Ajeitei... Ajeitei não. Troquei a face do Félix Torres. Coloquei uma face mais parecida. O cabelo também. O Fagner platificou o cabelo. O Cacá. Acho que eu ajeitei a face. Ajeitei não. Troquei, né? Troquei. A do Caetano também. Tava uma face genérica. É... Deixa eu ver aqui pra baixo. Ah, sim. Criei aqui o André Ramalho. Não tinha. E ajeitei também aqui a face, né? Coloquei outra face mais parecida do Hugo Souza. Aqui no São Paulo. Acredito que eu não mexi nada. Tenho certeza, na verdade. Pessoal, vou deixar a narração bem rápida aí. Porque o vídeo já tá ficando longo. Já tem quase 10 minutos de gravação aqui. Eu vou deixar aí o... A partida rolando pra vocês verem. Só um textinho bem curto mesmo. Da partida, beleza? Tamo junto. Forte abraço. E é nóis. A partida é iniciada. Esperamos que o jogo seja bem disputado e na bola. O que ele estava pensando? Ele está procurando abrir algum espaço. Gol! Um fantástico gol! Que classe! Belíssimo gol!